Olá planeta estranho. Uma tigela muito original e colossal de 2.400 anos atrás. Descoberta na antiga região de Paracas, no Peru. Encontrada em 27 de outubro de 1966. Foi nomeado o maior vaso pré-colombiano já achado no Peru. Com 2,8 metros de altura. Pode estar associado aos crânios alongados de Paracas, e a teoria dos gigantes híbridos alienígenas ancestrais do passado. Pode ser chamado de vaso gigante de Ká, ou de Paracas. Suas dimensões são, 2 metros de diâmetro, 2,8 metros de altura, 5 centímetros de espessura nas laterais e 12 centímetros na base. Foi especificamente descoberto no Vale de Pisco. Você deseja saber mais? Bem-vindo ao planeta estranho, a casa do conhecimento. O vaso de barro gigante de Ká, qual era o seu propósito? O Museu Regional de Ká, expõe que o vaso gigante é um celeiro, para armazenar grãos e alimentos. No interior foram encontrados feijões, mandiocas, goiabas, entre outras. A comunidade deve ter conseguido armazenar alimentos e enterrá-los no subsolo para melhor preservá-los, uma vez que haveria menos calor abaixo, o que não causaria sua decomposição. Devido ao seu tamanho, intui-se que os artesãos quisessem economizar muito material. Foi datado em 400 antes de Cristo, durante o período da necrópole de Paracas. É muito misterioso que os arqueólogos realmente não saibam quem o fez. Pensa-se que ele foi transferido de outro local porque o lugar onde foi encontrado não possui cozinha. O vaso é um tipo de opart, um artefato fora do lugar, ou fora do tempo, pois nenhum vaso grande foi encontrado nessa região. Relação com os grânios alongados de Paracas e os Nerfilins. As regiões de Icai e Paracas, já fazem parte da hipótese de astronautas antigos ou alienígenas ancestrais. E isso inclui as linhas de Nazga. A cultura Paracas viveu no Piru Indino há 2.100 anos. Eles desenvolveram tecnologia de irrigação altamente avançada, gerenciamento de água e artesanato em cerâmica. Da mesma forma, os Paracas são famosos, ou infames, pela presença de crânios longos. Esses crânios alongados foram associados ao homicapensis, que poderia ser híbrido humano alienígena de RH negativo. De fato, um estudo genético dos crânios alongados de Paracas, revelou que essas pessoas tinham anormalidades genômicas, mostrando uma possível origem alienígena. Icai é uma área do sul do Peru, habitada por várias comunidades indígenas. Esta região abriga as controversas pedras de Icai, ou Partos, que apresentam desenhos de objetos tecnológicos que parecem futuristas ou avançados. A cultura de Nazca, é a mais memorável, devido às linhas de Nazca, os geoglifos que mostram linhas de quilômetros. Figuras zoomórficas e humanoides misteriosos, como o chamado astronauta de Nazca. Tudo isso aumenta o mistério deste vaso gigante de Icai ou Paracas. Os arqueólogos não concluíram nada sobre sua origem. Lembre-se de que crânios alongados foram associados aos nifilins bíblicos, que são gigantes híbridos de alienígenas, anjos caídos e mulheres humanas. Talvez o gigantesco vaso peruano tenha sido feito pelos nifilins, ou seus filhos no Peru, ou pelos aborígenes, na intenção de honrá-los. Além disso, já sabemos das antigas lendas dos gigantes nos Andes. É uma hipótese chocante, mas pode ser verdade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL